a galera beleza estamos aqui com esses dois faróis aqui ford cá meu amigo bruno então com esguichezinho de água a lixa 600 400 pode botar um pouco para lá o papelão para não molhar ele e aí agora a gente vai esguichar aqui e vamos deixar a mão na massa beleza esses faróis estão bem ruins né o bruno aí praticamente ganhou esses faróis aí a gente vai dar um trato vai deixar ele zerado tá pessoal tá muito sujo lá vamos as lentes estão detonadas ela faz direto eu sempre gosto de aparecer nos vídeos mas estamos aqui no lixamento aqui pessoal o bruno não tá lixando o de lá ou de cá para a gente ganhar tempo certo para tirar todo esse verniz podre que tá saindo aqui estão vendo aqui a mancha amarela no chão é o verniz já ruim queimado estragado então a gente tem que deixar essa lente o mais limpo possível então está lixando aqui na lixa 400 600 tá para tirar o máximo desse verniz velho e agora a gente vai dar uma limpada aqui né tirar todo esse resto aqui e deixar essas lentes agora limpinha para a gente poder aplicar o verniz pessoal a gente vai aplicar aqui o verniz aqui na pistolinha beleza a gente tá usando o verniz 8050 da Sheryl Williams e não vou dar a primeira demão aqui tá pessoal essa primeira demão ela vai só ir poeirando tá onde a pistola aqui tá duas voltas né só aí depois vamos fazer uma segunda demão carregada com três voltas e passa e as passadas mais devagar tá pessoal então só empoeirando para que para dar uma selada no plástico tá pessoal já que a gente não tá usando seladora o ideal aqui pessoal usar a seladora tá mas como a gente tá aqui na prece eu não preciso dos faróis aí então tá aí a primeira demão então passou oito minutos pessoal nós vamos dar a segunda demão tá de 8 a 10 minutos então essa segunda demão é mais carregada você vai ver que a pistola a gente vai passar bem mais devagar três voltas tá pessoal então bem mais carregada certo aí o pessoal então eu preciso de 24 minutos não aconteceu pequeno que vai acabar mano aí a quantidade de ar é pequeno o farol você vem que farol já é outro né pessoal não tá ficando zero gente novinho e limpinho o brunão tá com muita dificuldade de achar farol de carro antigo né esse aqui é 97 botou em dura mas não deixar tudo bonitinho para poder fazer a vistoria né que ele precisa transferir o carro e também passando a vistoria direitinho beleza então ficou bem bonitinho eu vou mostrar e colocar no carro pessoal colocar no carro bem bonitinho os faróis dois aí o para-choque ainda tá na cor do carro a gente vai pintar esses para-choques depois tá deixar esse casinha aqui no grau farol de cá também né a parte de dentro tá um pouquinho né trincada aqui dentro na parte de cima pessoal mas você vê que tá bem transparente a leite ficou zeradinha e passar alguns dias pessoal tá a gente tá fazendo polimento aqui mas esse polimento foi feito 20 dias depois tá a gente colocou num vídeo só então a gente vai usar a lixa 1500 né a lixa 1200 tá pessoal escalando e 200 1500 2000 tá aí eu posso fazer esse polimento logo depois pessoal recomendo esperar secar esse verniz aí pelo mesmo pelo menos depende do verniz com o verniz mais sólido pelo menos 72 horas a gente esperou aqui duas semanas quase 20 dias então tá tranquilo beleza pessoal então a gente vai aqui lixando você vê que esse lixamento aqui pessoal é totalmente diferente você vê que a gente vai lixando aqui quase não sai o verniz tá vendo ó e quando ele sai ele sai um verniz claro que o verniz ainda é novo verniz é zero 20 dias de aplicado então é isso que faz o teu farol não fica amarelado não estragar então não é só o polimento e se um verniz novo certo pessoal então está aqui fizemos o lixamento aqui te deu uma cortada no vídeo que o vídeo não ficar muito longo mas basicamente a lixar escalonado 1200 1500 e 2000 então a gente vai dar uma limpada no farol aqui pra gente poder é começar o polimento tá pessoal o polimento a gente vai fazer com a massa de polir o alto brilho e uma cera de proteção certo pode ser uma cera premio pode ser uma cera mais barata certo mas aqui no caso a gente vai usar uma cera premium aqui estamos aqui com a boina de lã certo nós vamos aqui usar a massa de polir número 2 estão usando a marca anjo tá pessoal é uma massa de polir muito boa a gente sempre usa o dela e gosto muito dessa massa de polir você vê que o farol tá um pouco embaçado pessoal mas embaçado porque a gente fez o lixamento tá pessoal mas aí o verniz como é novo então vem dizer não é danificado certo vai ficar dando um melhor acabamento aqui a gente coloca a regulagem na 2 tá pessoal muita gente quer a regulagem da questão da politriz às vezes bota a regulagem um pouco mais alto então orbital às vezes ela fica ali numa velocidade muito alta ela acaba queimando o verniz então velocidade 2 você não tem problema para queimar o teu verniz passagens assim uniformes sempre né de uma forma ali a velocidade mais ou menos média ali nem devagar nem muito rápido entendeu para a politriz não ficar muito em cima só de um lugar da superfície para não queimar o verniz não tirar o verniz certo e para na verdade só dar o brilho que é o que a gente quer certo pessoal e o polimento também tira aquelas bolinhas eles ficam aquelas bolinhas certo como a gente que não tem estufa né pessoal então vem isso aquela bolinha aquelas bolinhas de poeira que pega no verniz com tá secando aqui tira todas as bolinhas aqui a gente fez a passada com a politriz né com a bola de negócio de usar a bola de espuma usando agora o alto brilho tá pessoal o alto brilho dá um acabamento mais top tá pessoal ele tira de fato o o resto de massa de polir certo e deixa o acrílico ali brilhando com o verniz brilhando em cima do acrílico farol bacaninha certo e tira qualquer mancha né esbranquiçada que a massa de polir deixar beleza pessoal então é isso passadas uniformes da mesma forma que a bonha de espuma pessoal na bonita esquenta bastante tá então é até essas ondulações de casca de ovo justamente para entrar um pouco de ar e não danificar o verniz e é isso aí pessoal farolzinho sendo resgatado certo vídeozinho rápido de dica para vocês qualquer dúvida tiver pessoal deixa nos comentários tá tá aí o depois dos faróis os faróis ficou zero pessoal se farol praticamente foi achado no lixo não comprou bem barato para fazer a vistoria e tá aí bacaninha feita a vistoria 20 dias depois fazendo o polimento aqui já com a plaquinha nova da mercosul e é isso aí pessoal deixe seu like seus comentários e até o próximo vídeo e aí 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 Obrigado.